Olá amigos do YouTube, eu sou José Luiz da Tutoriais SSI, na aula de hoje eu vou comentar com vocês sobre como colocar senha em arquivos e pastas, muita gente tem essa dúvida e é bem simples de fazer, até tem aqui uma pasta de fotos que eu quero que colocar uma senha nela, mas antes de fazer isso a gente precisa identificar qual é o nosso sistema operacional, então para isso você vai clicar no menu iniciar, botão direito e computador, propriedades, no meu caso aqui, tipo de sistema, 64 bits, poderia ser 32 bits também, mas no meu caso é 64, então é bom você lembrar desse detalhe do seu computador, então eu vou baixar um programinha aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, então ainda clicando no link aí da descrição, você vai cair nessa página, onde você vai poder baixar o programa WinRAR, que é o programa que a gente usa para compactar arquivos, colocar senhas, no meu caso aqui com o meu sistema é 64 bits, então eu vou baixar esse aqui, eu vou baixar ele aqui temporariamente na área de trabalho mesmo, ele é rapidinho para baixar, ele é um programa bem leve, já baixou, vou dar um clique aqui para ele instalar, já posso fechar a página, instalar, todos, ok, ok, ele quer saber se eu quero instalar o Baidu? não, eu não quero instalar o Baidu, então eu vou desmarcar aqui, ok, vou fechar essa página que abre, bom, então está instalado o programa, eu posso deletar a instalação dele, e eu quero colocar agora uma senha nessa pasta de fotos, que eu vou mostrar as fotos aqui para vocês agora, não contem para ninguém, mas olha só, eu tenho aqui essas três imagens do Pateto, do Mickey e do Pluto, que eu quero colocar uma senha, eu sempre gosto dentro da pasta, criar uma nova pasta, que eu vou chamar de fotos também, eu vou arrastar lá para dentro, então eu tenho uma pasta chamada fotos, e dentro da pasta fotos tem outra onde estão as fotos, agora com o InHard está instalado, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em adicionar para o arquivo, e vou vir aqui na opção definir senha, antigamente a gente tinha que vir na aba avançado, mas agora já fica aqui na aba geral, então definir senha, defina aí uma senha que você vá lembrar, de preferência, eu vou mandar exibir para conferir se é a senha que eu coloquei mesmo, eu coloquei essa, vou desmarcar, e sempre marque essa opção aqui de baixo, que é codificar nomes de arquivo, então marquei, ok, e ok, ele já vai criar aqui para mim a pasta com a senha, é óbvio que você vai deletar essa aqui, e também limpar a lixeira, se você deletar ela vai para lá, então, eu vou limpar a lixeira também, pronto, eu já tenho aqui um arquivo, eu posso extrair, eu posso dar dois cliques para ver o que tem dentro, mas olha lá, a hora que eu tento ver, ele pede a senha, se a pessoa digitar a senha errada, por exemplo, vou digitar 1, 2, 3, olha lá, eu estou digitando 1, 2, 3, ó, vou digitar 1, 2, 3, 4, ok, olha lá, ele me fala aqui que, ele vai dar esse erro, não vai mostrar o que tem dentro, ó, então eu já posso fechar, se eu tentar de novo, ó, mostra ali o hard no, e vai pedir a senha mais uma vez, então, não tem jeito, então, eu vou extrair agora esse arquivo, botão direito, extrair, vai pedir a senha também, então, vocês viram aí que sem a senha, não tem como, mas vamos ver agora com a senha o que acontece, 1, 2, 3, 4, 5, pronto, já vai gerar aqui para mim, eu poder ver as fotos, mandar por e-mail, usar da maneira que eu quiser, e depois eu deleto novamente esse arquivo aqui, para que ninguém tenha acesso, sempre lembrando que você deve limpar a lixeira também, então, vocês viram que é bem simples, você pode colocar a senha em um arquivo só, no caso também, ok, por exemplo, aqui dentro da pasta fotos, eu vou colocar uma senha só nessa foto aqui, então, adicionar para o arquivo, definir senha, vou definir a mesma, né, codificar, ok, olha lá, as senhas não combinam, eu tenho que redefinir aqui novamente, ó, digitar duas vezes no caso, ok, e ok, aí, é óbvio que eu vou deletar essa aqui, e eu tenho aqui, aquela imagem com senha também, então, você pode aí, de repente, é, enviar por e-mail o arquivo para a pessoa, e passar a senha para ela, né, para ela poder, extrair lá no computador dela, se ela tiver o in-rar também, né, se ela não tiver, ela deve estar lá, e, quem já mandou o e-mail aí, sabe que é sempre bom você também compactar os seus arquivos com o in-rar, para que eles fiquem menores, vou deletar agora essa aqui, então, a maneira aí de você mandar e-mail com segurança também, é isso aí, você compacta o arquivo, ó, ele tem aqui, 373kbytes de tamanho, eu vou definir uma senha e compactar, lembrando que ele tinha 373, vou definir uma senha novamente, codificar, ok, ok, ó lá, ele continuou com o mesmo tamanho, ah, não, desculpa, ele tinha 377, ó, então, ficou um pouquinho menor, então, para mandar por e-mail, pesa um pouco menos, e ele está indo com senha também, a pessoa do outro lado, só vai conseguir extrair, né, se tiver a senha também, então, é muito importante isso aí, o único problema, que se a pessoa quiser, de repente, excluir esse arquivo, que ela consegue, mas ver o que tem nele, ela não vai conseguir, então, no próximo aula, eu vou ensinar vocês, como faz para a pessoa não excluir, tem uma opção aí, que você pode ocultar, o arquivo, por exemplo, eu vou ocultar, esse arquivo aqui, botão direito, propriedades, e vou marcar aqui, a opção oculto, se eu aplicar, ele vai ficar um pouquinho apagado, vou dar um ok, vou atualizar aqui, olha lá, no meu caso, não está sumindo, vamos fazer um teste, vamos abrir aqui, o computador, e vamos nas opções, de pasta, como eu estou no Windows 8 aqui, às vezes a gente se perde um pouco, opções, modo de exibição, ele está aqui, mostrar pastas e unidades ocultas, vou colocar para não mostrar, se eu aplicar, vai sumir, o arquivo, então, vou dar um ok, aquele arquivo está ali, ninguém vai saber que ele está ali, posso até colocar o outro por cima, e se eu quiser ver aquele arquivo novamente, e eu sei que ele está aqui, na área de trabalho, mas é óbvio que você vai colocar ele, dentro de uma outra pasta, mais escondido, então, vou lá em exibir, opções, modo de exibição, mostrar pastas e unidades ocultas, ok, então, ele está aqui, ele está meio apagadinho, mas ele está ali, deixa eu deletar isso aqui, e ele continua com a senha, se alguém tentar ver, tem que definir a senha aí para ele, beleza, então pessoal, então vocês viram aí, que é bastante fácil instalar o WinRAR, e colocar sem arquivos e pastas, vocês viram que tem como ocultar também, que ajuda um pouco mais, é óbvio que você vai ocultar, mas dentro de uma outra pasta, em documentos, ou outro local aí, nunca na área de trabalho, senão vai ficar fácil para todo mundo ver, beleza, então, espero ter ajudado aí, se você gostou aí da aula, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, por enquanto é isso aí, brigadão, e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma